Hoje eu vim conhecer aqui a praia Pitangueiras Da hora em Tardezinha, o sol tá legal Tardezinha, o sol tá legal A praia tá lotada Muita gente pra lá E olha esse céu aí Muita gente pra lá Eita O ruim de gravar sozinho é isso Não dá pro cara gravar E ao mesmo tempo Agora espera a onda ali Olha aí Chegou o fraco aqui Vai lá dar um salto lá Dá um salto lá ou não salto Não dá um salto lá A ver, as pazes de Deus. Ai! A ver! Andá, agora! Jajaja Jajaja Basta! Jajaja Ai, vai, vai, vai! Jajaja 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 B-boy, Flerboy, TV Não estou lembrado não Não estou lembrado não Não, nunca nem vi E ai vai dar um salto não Jajaja Liga de cá não Liga de cá vai Jajaja 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 Consegue nem ficar em pé ai caramba Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Eita caramba É de entretenimento, de dança. Eu também sei fazer salto, pô. Eu também sei fazer salto, pô. Consegue segurar? Carra da onda aí, não pode molhar. Não, segura aqui, do lado só. Pode segurar em cima, porque em cima que é o áudio aqui, entendeu? Ela tem que ser um propanado. Não é não. Segura com força, pô. Olha aí a onda aí, ó. Segura quando deixa ela cair. Tu mora onde? Ela não pôs isso daqui. Será que dá pra dar um salto? Tu consegue? Vou olhar no botão. Eu não sou vai, eu não quero a vagrinha não. Ela é salgada pra caramba, né? Pra ver, aqui na praia eu não faço maluco. Vocês são da onde? Os quatro lourinhos, hein? Até que eu sou de coluzinha. Ah, é? Da praia. O que estão minha amada no botão? Ela é saudável. Como swabiu, a gente pode? Ei,ンポ e irmனos. Alex, quem responde, a gente vai me ir aיא? Não vai me ir a coisa a partir, vai lá de가지고 mesmo. E agora o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Nós só jogamos na água. Ah, só jogando assim, né? É. Eita, caramba. Os quatro lourinhos, né? Lá, lá, né? Aí, já fiz amizade com eles aí. Bora lá? Segura. Segura. Aí, gente, eu tô saindo aqui do Jardim Acapulco já. Tô indo pra São Paulo de novo. Como vocês viram aí, eu fui conhecer a Praia de Pitangueiras. E agora eu tô indo conhecer aqui o... Meu nome? A Cacara da Lívia. Opa, aqui, ó. Ó. Acho que dá pra ler aí, né? É claro. E eu vou aqui dentro, rapidão. É a chácara? É a chácara da Nina. É a chácara da Nina. Ah, agora eu entendi. Eu vou conhecer todo mundo aqui que disse que eles querem me ver. Então, pronto. Vem cá, menina. Ih, ela tá correndo. Tá correndo. Para de correr. Eita, olha aí. Eu uso o obrigatório de máscara aqui. É minha, né? Com licença. É minha, né? Cadê? Dá um olhar pra cá. Olá, tudo bem? A gente aqui, a... O que que você faz aqui? Só funciona o trabalho. Eu faço aqui esse vendedor, né? Faz aqui esse vendedor. E a Tati também. Ah, é? Ela que tá ali, né? É, a Tati vende também. Ah, sim. E como é que funciona tudo aqui? A gente trabalha com manutenções e reformas, né? Do jardim. E a gente vem de plantas, né? Ornamentais, decorativas. Aqui, ó. Isso, é isso aí. Rapaz, ele já tá acessando o canal lá. E esse vídeo vai pro ar hoje, tá? Ah, meu Deus. É que legal. Lugar da hora. É isso. Olha aqui, ela... Oi. Oi, qual é o seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Aí, ó. Trabalha aqui também com ela? Não. É ajudante só? É. Eu vou estar com minha mãe. Ah, sim. Cadê? Mostra aí que tá acessando o vídeo e tal. Tá perrepeço, mano. Ih, ó. Vai ficar nervoso, não. Mostra assim. Aí, ó. Já tá acessando aí. E você que ainda não acessou o canal, já acessa também, viu? Perto tempo, não. Agora eu vou ali com o moço que tá lá fora, que ela tá com vergonha. Ela disse que tá feio, mas não tá feio, não. Ninguém é feio. A gente só é um pouquinho mal arrumado, às vezes. Aham. Oi, gente. Oi, a senhora com essa função aqui. Meu nome é Tatiane. Eu trabalho aqui na chácara da Nina. É, eu sou funcionária da Nina, né? E a Nina não tá aqui. Não, a Nina não se encontra. Ah, sim. Mas aí ela vai ver o vídeo, né? Vai, vai, vai. Fazendo uma publicidade aqui do local. Você que não conhece aqui, aqui na entrada do Acapulco, né? Isso, é. E é isso. Vou mostrar um pouquinho aqui. Vamos lá mostrar? Vamos. Vamos lá. Ele quer cinco sacos de terra, tá? É, vamos lá. Vamos lá. Mostra aí. Aqui é pimenta, né? Isso, pede pimenta. E esse roxinho? É também pimenta. É mesmo, né? É. Olha só isso aqui. Pimentão. Grande, né? Uhum. Cadê? Vamos ver lá mais alguma coisinha. Aqui também. Aqui é a parte das hortas. Olha. Olha. É isso aqui que é a Amazônia. Que o Brasil respira. Faz o Brasil respirar. Olha aí. Jabuticaba. As peças lá. Jabuticaba. Aqui é uma yuca. Yuca é o quê? Uma fruta? Não, é uma planta. Ah. Aí também tem essas aqui que é de pendente, né? Essas aqui. Elas são flor, né? Isso, é. Aí do outro lado de lá tem mais fruta. Ah. Vai por lá, né? Aqui ficou tipo uma cabana, né? Isso, é. Aquela é pendente, né? É? É. No caso isso aqui dá pra usar pra decorar, então? Isso, dá. Bonito, né? Tá legal. A minha mãe gosta pra caramba desses negócios assim, ó. Decoração com planta e tal. Ixi. Se amarra nessas coisas. Ela cria um monte de animais lá. Casa dela. Não tem. Plantas, assim. É ótimo. E aqui é outra. E aqui tudo é só mais planta, né? Isso. Aqui é. Não tem fruta, né? Não. Só lá na... Mais lá na frente aqui tem. Qual o nome dessa? Essa daqui... Essa daqui... Essa daqui... Eu vou lembrar. Não, tranquilo. Depois eu falo. É, muita planta. Aí no caso, todas essas aqui são tudo pra vender, né? Isso, são. Pra decorar a casa, né? Essa daqui é a gardenia. Essa daqui é a plúcia. Não tem nome de gente, né? Aí tem o pé de laranja, pé de limão, pé de goiaba. E esse amarelo ali? Então, aquela fruta ali é do pé... É, eu não sei, eu não sei se é fruta. Mas faz parte daqui de dentro? Não, é do terreno do vizinho. Ah, sim. Tá parecendo daqueles tipos de cupuaçu, né? Aqueles cupuaçu, eu acho. É, Tucumã. Ah, tá. Parece, né? Aí deixa eu te perguntar. Não tava na casa do Toguro? Não. Opa, gente, olha aí, ó. Olha aí, ó. Acabei de ganhar de brinde. Aqui. Você aqui deu de brinde, né? Nós, nós todos. Ah, todo, né? Geral, geral. Tá certo. Vou levar com carinho, pode deixar. Vou tirar uma foto depois. Quer dizer, vamos tirar uma foto agora. Deixa eu só finalizar aqui. Olha, gente, agora chegou a proprietária aqui, ó. Essa é a dona do Luiz Félix Paisagismo, a Nina. Vocês vindo a Capulco aqui em Guarujá, tem que passar aqui, né? Isso mesmo. Tem que passar aqui, ó. Ganhei uma plantinha aqui de presente. E é isso. E aí, gente, boa tarde. Separei esse espaço aqui pra mandar um salve pra Luísa, a Vitória, a Lara, o Manuel e a Nina. Eles aí que não puderam gravar o vídeo comigo lá na Luiz Teles Paisagismo. A Nina, que é a proprietária de lá. Tamo junto. Infelizmente, eu conheci eles no último dia que eu estava em Acapulco, né? Mas, vamos nos manter conectados aqui através do canal. E é isso. Tenha uma boa tarde e um grande salve pra todos vocês aí. Tamo junto. Continue acompanhando os vídeos aqui do canal e é nóis. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O que mais é gravar aqui pra conhecer, né? A praia pra mostrar pra vocês aqui também como que é aqui. A praia aqui é bem limpa. Bonita. Água salgada demais. E só vocês estando aqui pra vocês terem uma noção de como é. Corra muito da hora pegar as ondas assim. Parece que toda energia ruim vai embora, entendeu? Só tem um problema, né? Água salgada. Depois tem que passar muito creme no corpo. Cuidado do cabelo de novo porque vai... O sal todo estraga isso. É isso. Ó. Tá quase sem ninguém aqui já. E é isso. Vou pra casa. E é nóis. Ó. Ó. Obrigado.